Em 2016 eu já decidi, eu vou parar de querer só sonhar e vou realizar. Sabe o que vai me ajudar nessa missão? É de fulano. E aí, Sté, eu vou dizer pra você, quero fazer a casa completa. Casa completa, seis ambientes. No mínimo, né? No mínimo, assim, no mínimo. Apartamento até 50 metros quadrados, a partir de 14 mil. Condição, 24 vezes de 599 sem juros, com a primeira pra até 60 dias. Eu cheguei aqui pensando assim, né? Falei, não, hoje eu decido, mas aí depois dessa informação, o negócio é pra... Você já comprou. Eu vou fechar o contrato de verdade, mas vamos lá. É a partir de 14... Com 24 vezes. Sem juros. Sem juros. E a primeira eu vou pagar em até 60 dias? Exatamente. Tudo isso que a cadeira falou, não vai fazer por mim? Tudo isso no grupo de Furlan. Com quatro lojas? Com quatro lojas, com a melhor empresa de imóveis planejados em Guarulhos e em São Paulo também. É zero de preocupação. Zero. Você pode pesquisar, inclusive. Eles têm um hábito, que eu sempre brinco que é uma mania, inclusive, que eles têm, de entregar antes do prazo. Antes do prazo. Tá todo mundo esperando, sei lá, pro dia 30, eles querem entregar pra dois meses antes. É, aí o cliente vem fechar desesperado com o prazo, porque são, né, 45 dias úteis. Aí a gente liga pra entregar o cliente e não, não tá pronto, não tá pronto, segura. E nesse domingo tem plantão nessa unidade, que é a unidade 4. Na Timóteo Penteado 3.249, que é do ladinho do Jaraguá. E tem a unidade lá na Cantagalo também. Na Cantagalo, que é a do Tatuapé. Então, plantão em especial nesse domingo, finalzinho de mês, lá na Tatuapé e aqui em Guarulhos. Vem aproveitar a promoção, que a gente tá, ó, com um tempinho limitado nesse valor aí. Ó, a partir de 14 mil, em 24 meses sem vírus, com a primeira pra 60 dias, é pra bater o martelo e fechar o negócio, né? É pra realizar o sonho. Então aproveita e tem fulano planejado, tá só esperando por você.